Segundo as investigações da Operação Spoofing, a que prendeu o hacker e seus supostos comparsas, o hacker entrou em contato com a Manuela Dávila, do PCdoB, no dia das mães, dia 12 de maio deste ano. No mesmo dia, esse hacker teria, segundo ele, inclusive, entrado em contato com você pelo Telegram. No dia 21 de maio, portanto, nove dias depois, depois você foi à carceragem da Polícia Federal em Curitiba fazer uma entrevista com o ex-presidente Lula. O ex-presidente Lula foi informado por você em algum momento do material que havia chegado às suas mãos e ao Intercept? Ou, ainda que não detalhadamente, porque naquela altura não tinha ainda nenhuma reportagem, que havia um material poderoso para ser explorado contra a Operação Lava Jato? Eu não tenho nenhum conhecimento que o Lula sabia nada sobre a reportagem que estávamos fazendo. E o fato que ele disse, oh, você tem que investigar a Força Terra, não era a novidade. Ele estava falando isso durante muitos anos, que o Sérgio Moro e os procuradores são corruptos. Isso não era a novidade. O que ele disse para mim naquela entrevista que nós pedimos em 2018, era exatamente a mesma coisa que ele estava falando durante muitos anos. Mas não tenho conhecimento nenhum que o Lula foi avisado, informe nenhuma que nós tínhamos documentos sobre a Vasa Jato e nada sobre o jornalismo que estávamos fazendo. Uau!